Música Chegamos aqui na Uber e eu quero saber se eu posso começar com uma declaração de amor. Posso? Pode. Gente, vocês não sabem, eu preciso dizer pra essas gurias o quanto eu amo elas. Vocês não sabem o quanto a Ali e a Lili são gente boa, são assim, eu não sei nem como dizer, porque a gente se sente, parece que conhece elas uma vida inteira. A Lili eu conheço uma vida inteira, mas a gente não ia se conhecer melhor agora. A Ali faz pouco tempo, mas parece que a gente conhece ela uma vida inteira. É verdade. E eu acho que essas coisas, às vezes, elas precisam ser ditas. E quem frequentar a Uber, com certeza, vai saber do que eu tô falando. Vamos aos trabalhos? Cara, por favor. Vamos aos trabalhos. Então eu vou começar fazendo uma declaração de amor também, que hoje a gente viu, te viu e resolveu botar a lurex inspirada. Ah, e elas se copiaram! Não, sabe por que elas fizeram isso? Pra me tentar! Não, a gente se inspirou, olha que lúcia. É a coisa mais linda esse vestido. E a gente sabe que as clientes também adoram os dois maravilhosos, então a gente vai mostrar. Quem gostou dessa saia aqui, que só tinha uma lá no Vintage e não tem mais, vem com esse vestido. Pode ter um vestido, né? É, que fica lindo! Gostou, Carmen? Não, vai ter super em alta, né? Achei lindo de mim. Sim, lindo, né? Agora vamos seguir o ritmo. Vamos seguir o bairro. Depois da declaração, vai fazer a nossa também. Com certeza! Olha essa blusa aqui, bonita, Carmen. Que linda mesmo. Com esse efeito aqui, que disfarça a barriguinha, tá? Que disfarça e favorece o colo, né? Exatamente. Aí tem nessa cor e tem a preta, tá? Imagina se não ia ter preta, né? É verdade, preta a gente ama. Olha que linda essa preta, gente. Pra depois botar até por cima. Com uma saia como essa que eu tô, tu pode usar ela solta por cima, uma bota. Sim, fica lindo. Fica lindo. Esse aqui é um vestido, tá? Mas como a gente sabe que pras nossas clientes ele é um pouquinho curto, a gente comprou pra fazer o look com a calça bem justinha, pode fazer até por uma blusa por baixo de manga, sabe? Olha que lindas as cores. Eu acho que elas pensaram em mim na hora de escolher as cores. Eu amo esse azul. Lindo, né? Eu não tenho noção que eu amo esse azul. Eu acho que ele ilumina a gente, ele acende a gente. E é uma cor que vai estar muito em alta no nosso inverno. Ai, amei esse. Pão de azul. A gente separou pra pôr com essa calça, ó. Tá, né? Pra quebrar. O clássico da calça, né? Eu adorei. Lindo, né? Muito. Pode pôr também com um pontinho. Eu vou ficar segurando a luz. Ai, meu Deus. Isso aqui é a versão do vestido. E elas, olha como elas são. Olha aqui, na mesma cor. Pra quebrar, né? Não é uma coisa esperada essa combinação, mas fica lindo, né? Lindo, lindo. Ah, e esses daqui, tem sete pra colocar com essa calça. Ela é bem justinha, é um jeans, mas ele tem bastante elastano, elástico na cintura, ou seja, conforto. Não, eles vestem super bem, né? Sim. E tu fica confortável. É verdade. E por aqui, ó. Uma calça de suede também. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos pegar. Esse aqui é bem no tom, né? É a mesma. Pode usar como conjunto. Essa é a ideia. Quem gosta... Vamos mostrar esse aqui. Aham. Ó, e a gente botou uma mais neutra embaixo. E atravessando, né? Olha que lindo, gente. Chique. Pra quem gosta de usar o conjunto que tá bem na moda, né? Show mesmo. Esse aqui tem em leste, mas a gente postrou na semana passada. Aí, o vestido, ó, com animal pinte também. Chique. Bonito, né? Muito, muito lindo. Atrás, ele é liso, ó. Muito lindo mesmo. E esse aqui, que também é um tom que tá bem... Serroso. Tem um super alto. Toda coleção tem. Tão arrasando elas, não é, gente? Tem que vir aqui, ó, na Uber, que era 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque a loja tem coisas maravilhosas. E, claro, quem compra aqui, ganha a consultoria dos gurias, não é, gurias?